Um dia, sua vida vai passar rapidamente diante dos seus olhos. Certifique-se que vai valer a pena assistir. Há um lugar na Terra onde fica o ponto mais ao sul de todo o planeta. Conhecido como o fim do mundo, para chegar lá, você tem que dominar os quatro elementos da natureza. Terra Água Água Fugo Você se unirá àqueles que sabem o autêntico significado da palavra liberdade. Você terá que passar por lugares onde a alegria deu lugar a ruínas. E muita tristeza detrás de esas ruínas, não somos realmente ruínas. E para sair de lá, você vai percorrer a mais mística estrada da América do Sul. A Rota 40. Ela nasce aqui, no extremo sul da Argentina, e vai até o extremo norte, em La Quiaca, na divisa com a Bolívia, em 5.080 quilômetros. Você vai descobrir um caminho que leva a cenários inimagináveis. Essa estrada será a sua conexão com os mais belos caminhos da América do Sul. A Ruta 40 não é algo similar em todas as partes. Cambia muito. Mas esta estrada vai lhe ensinar dolorosas lições. Você vai descobrir que, assim como na vida, pessoas importantes para nós, são tomadas no caminho, deixando a sensação da incerteza e da solidão. Mas você relembrará um conselho aprendido na jornada. Tu nunca está sozinho. Nada tu faz sozinho. Novos amigos chegarão. Você descobrirá que, mesmo quando estiver com fome e no meio do nada, pessoas boas vão compartilhar o pouco que tem, mostrando que o mundo todo é uma grande aldeia. Guarde os conselhos que ouvir na estrada. Amar, profundamente amar a todos os humanos. Que a vida passa muito rápido. Marca o carácter também das pessoas. Têm que amar a natureza. Dicen que a pasão não tem razão, porque a pasão é o coração. Música Música Caminhos da América 4 Em busca do fim do mundo Música 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 Música